Olá, bem-vindos ao Daninha! Hoje eu quero vos ensinar a fazer um dedo, assim. Para isso você precisa de salsicha, molho de tomate, uma colher e um pão para salsicha. Vamos lá? Primeiro, corta o pão, assim. Depois, pega a salsicha e depois faz com a pontinha da colher, assim. Assim. Fica assim e depois faz embaixo. Bota aqui e fica assim. Depois, bota no centro do pão. Ajusta um pouquinho para o molho de tomate, que pega e bota aqui, assim. Assustador, não é? É muito legal e é muito fácil de fazer. Experimentem em casa e lembrem-se, usem a imaginação e divirtam-se.